Vou ficar em casa essa noite Me poupar dos papinhos, quero ficar bem Não me surpreendo facilmente Essa cidade falsa já me fez chorar Porque tento com você, me demotivou pra parar Achei que poderia confiar Agora o que faço é chorar, onde ponho os limites Sou ingenua pra perceber os sinais Tô procurando um amigo de verdade Que não me ponha no chão Toda vez que me abro pra alguém Descubro quem eles realmente são Tô procurando um amigo de verdade Pergunto onde eles estão Só estou procurando alguém Tenho que ir em outra direção Acordada falando com a lua Sentindo tão sozinha com essa tela azul Não posso evitar Algo não está bem O lugar onde moro não parece meu lar Tô procurando um amigo de verdade Que não me ponha no chão Toda vez que me abro pra alguém Descubro quem eles realmente são Tô procurando um amigo de verdade Pergunto onde eles estão Só estou procurando alguém Tenho que ir em outra direção Tô procurando um amigo de verdade Que não me ponha no chão Toda vez que me abro pra alguém Descubro quem eles realmente são Tô procurando um amigo de verdade Pergunto onde eles estão Só estou procurando alguém Tenho que ir em outra direção Tenho que ir em outra direção